Olha, a partir de hoje, o Supremo Tribunal Federal volta a ter 11 ministros com aposta do desembargador Cássio Nunes. O Guilherme Portanova vai trazer essas informações pra gente. Portanova, bom dia. A pompa não vai ser a mesma das posses anteriores, né, meu amigo? Momento pandemia, tudo diferente. Exatamente. Muito bom dia a vocês, Zucateli. Muito bom dia a todos ligados no Fala Brasil. Desta vez, sem pompa. A gente lembra que, mesmo com a precaução, logo depois da cerimônia de posse de Luiz Fux na presidência do STF, houve uma onda de autoridades infectadas pelo coronavírus. A cerimônia de posse de Cássio Nunes será restrita a algumas autoridades, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não haverá convidados no plenário. O desembargador toma posse no lugar de Celso de Melo, que se aposentou. O novo ministro foi o primeiro do Supremo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. No ano que vem, Bolsonaro indicará o segundo ministro com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo, que completará 75 anos, a máxima idade aí pro cargo. O presidente tem prometido indicar um ministro evangélico. Zucateli.